Entrem, entrem, entrem. Entrem todos, por favor. Entrem, entrem. Fiquem à vontade. Shalom. 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 Trouxe nossos amigos para se hospedarem em casa. Que ótimo. É, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Madalena. Como vai? Ótima. Volte a rever. Digo o mesmo. Fiquem à vontade. Obrigado. Mestre. Que bom tê-lo de novo em minha casa. Jesus. Temos comida suficiente para todos. Claro. Imagina se deixarem faltar algo para o Messias e seus discípulos. Sim. É um grupo grande, não é? É, bastante. Ainda bem que está aqui para me ajudar. O que o mestre disse, quem tem sede que vem até ele? Que do interior daqueles que crerem, fluirá água viva. O que isso significa? Que ele nos sacia de tal forma que não precisamos de mais nada na vida para nos sentir satisfeitos. É isso. Está inspirado hoje, Nathanael. Tem sentido. Tem sentido. Depois que começamos a seguir Jesus, nada nesse mundo brilha mais. Eu fico só pensando. Os fariseus lavam o templo achando que estão purificando alguma coisa. Mas só o que fazem é misturar água ao sangue dos sacrifícios. Por que será que o mestre deixou que essa gente toda viesse até aqui? O mestre nunca se importou com multidões, Judas. Pelo contrário. E além disso, ele deve ter os seus motivos. Deve. Silêncio, por favor. O mestre gostaria de falar com todos. Grandes são os campos a semear, mas os trabalhadores são poucos. Por isso rogai ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Enviarei setenta de vocês. Setenta, sim. Irão em grupos de dois em meu nome. Para toda cidade e lugar. Onde eu próprio estiver por chegar. Ide. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não devem levar bolsa. Nem alforje. E nem sandálias. E não devem saudar ninguém no caminho. E onde entrarem, digam primeiro. Que a paz esteja nessa casa. E se ali houver alguém da paz. Repousará sobre ele. A paz que está sobre vocês. Mas se não houver, ela lhes voltará. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do alimento. Não andem de casa em casa. E qualquer cidade que entrarem e lhes receberem. Comam do que for oferecido a vocês. Curem os enfermos que nela houver. E digam a eles. É chegado a vocês. O reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrarem. E não lhes receberem. Saiam por suas ruas. E digam. Até o pó. Que da cidade se pegou a nós. Sacudimos sobre vocês. Mas avisem também. Que o reino de Deus. Já é chegado a eles. Será mais tolerável naquele dia. Para Sodoma. Do que para esta cidade. Saibam que nas cidades de Tiro e Sidon. Se fizessem as maravilhas que foram feitas. Em Corazin e Betsaida. Teriam se arrependido. Assentadas em pano de saco e cinza. Por isso. No dia do juízo. Haverá menos rigor. Para Tiro e Sidon. Do que para elas. Falo isso para que compreendam. Que quem lhes der ouvidos. Ouve a mim. Quem lhes rejeitar. A mim está rejeitando. Quem porém me rejeitar. Rejeita também aquele que me enviou. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto